Música Quero levantar cinco questões, pelo menos cinco questões. Talvez não tenhamos tempo de debatê-las todas, mas pelo menos elas ficam para uma reflexão posterior. Bom, a primeira questão que eu quero levantar, que eu quero ofrezar, é uma afirmação. O golpe de 1964 não era inevitável, não era inesorável. Os que vivenciaram o governo Goulart, aí indivíduos, partidos políticos, organizações políticas, movimentos sociais, instituições, não poderiam saber que o resultado de suas ações geraria um golpe militar. Menos ainda que esse golpe duraria 21 anos com a virulência do regime, com torturas, mortes, exílios. Nós é que estamos no futuro, é que sabemos o que ocorreu naquele passado. Se os personagens históricos tivessem se comportado de outra maneira, se tivessem adotado outras estratégias políticas, outra teria sido a história. O golpe de 1964, ele aconteceu. E isso a gente não pode mudar. Não se pode mudar isso. Mas ele poderia não ter acontecido. Eu quero dizer que fazer história, sobretudo história política, é evitar narrativas teleológicas. A narrativa teleológica é o seguinte. Como nós sabemos o final de uma história, essa história é contada como se o seu fim fosse conhecido desde o início. Como se tivesse um destino traçado para homens, mulheres e para a própria sociedade. Exemplo, afirmar que o golpe de 1964 era inevitável. Isso não é história. O historiador sabe o que aconteceu. Mas ele precisa escrever a história compreendendo que os personagens da época não poderiam saber o que iria acontecer. Eles não poderiam adivinhar o seu futuro. Então, essa é a primeira questão que eu queria frisar aqui. O golpe civil-militar de 1964, ele aconteceu. Não há como mudar. Mas ele poderia não ter acontecido. Alternativas existiam a esse evento. Segunda questão que eu quero levantar. É uma certa visão superficial do governo Goulart. Interpreta-se o governo Goulart como se fosse um todo homogêneo. Um governo que nasce em crise, que vive numa crise permanente, sitiado por uma imprensa hostil, sitiado por uma conspiração de direita, e que acaba morrendo em março de 1964. É preciso ter cuidado. Quer dizer, essa imagem que eu apresentei, de um governo sitiado desde o início, para os direitistas golpistas, para uma imprensa hostil, essa imagem tem que ser delimitada em uma certa época. É a partir de setembro, outubro de 1963. É ali que a conspiração cresce, é ali que a imprensa passa para a oposição, crescente, e essa conspiração e essa hostilidade dos meios de comunicação vão num ritmo crescente até encontrar o desfecho, para usar as palavras do Brizola, em março de 1964. O governo inangular, ele surgiu de um golpe, é verdade, mas é preciso considerar a resistência democrática da sociedade brasileira que resultou do governo inangular. O governo surge de lutas democráticas, e algo que poucos se dão conta, o papel do Congresso Nacional na resistência democrática. Os ministros militares vetam a aposta do Goulart. O que eles querem é que o Congresso vote o impeachment. Se o Congresso votasse o impeachment, a coisa ia adiante, porque seria um golpe, evidentemente, porque o Congresso estaria coagindo. O Congresso Nacional, ele nega-se a votar o impeachment, ele enfrenta os ministros militares. Todos os partidos do Congresso Nacional, inclusive a UDN. Ou seja, é um equívoco acreditar que, desde o início, os partidos políticos estavam conspirando contra o governo golar. É verdade que os deputados e senadores, eles não têm canhões e tanques. Os ministros militares tinham. Quem desata o nó é o governador Brizola, com a campanha de legalidade, e aí a sociedade brasileira levanta-se nessas lutas. São trabalhadores, sindicatos urbanos que se levantam em greve, são camponeses do Nordeste, são estudantes com a UNE, com a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, os próprios partidos políticos, a imprensa, isso tem cuidado. O Estado de São Paulo, o Tribunal da Imprensa, foram os jornais que apoiaram o golpe dos ministros militares. O Globo, inicialmente, ele apoia a posse do Goulart, mas depois ele apoia o veto dos ministros militares, e depois volta e apoia o Goulart. Quer dizer, é um vai e vem nisso. O restante da grande imprensa apoiou a campanha da legalidade, apoiou a posse do Goulart. As próprias forças armadas se dividiram. Então, como dar um golpe em uma situação como essa? Ou seja, o governo Goulart, ele nasce de lutas democráticas e de um consenso democrático. Ou seja, a sociedade brasileira não quer golpes, não está interessada no rompimento da Constituição. E o Goulart, ao contrário do que é divulgado, ele teve o apoio, inicialmente, não apoio apenas de setores progressistas, mas ele teve apoio, inclusive, das forças conservadoras. Ele teve apoio de setores conservadores da sociedade. Eu sei que ler, eu sei que ler slides não é para ler, eu sei muito bem disso, entendeu? Não é didático. Mas só quero exemplificar, eu vou ler só a parte do Negrito, para a gente ver que o Goulart teve apoio do setor dos conservadores. Isso aqui é o editorial do jornal O Globo. É Roberto Marinho escrevendo em abril de 62. Eu vou ler só a parte do Negrito. O país está vivendo um período de pacificação política e de esforço quase geral em benefício do regime. Seria injusto deixar de reconhecer que, para isto, muito tem contribuído a atuação ponderada do senhor João Goulart, que tem sido na presidência uma revelação de comedimento, moderação e prudência. Fosse outra atitude de sua excelência e a nação não teria conseguido tão rapidamente recuperar a confiança em si mesma, no seu futuro, em seu desenvolvimento pacífico e democrático. O senhor João Goulart é o chefe do Estado e, nessa qualidade, deve ser considerado e respeitado por todos os brasileiros, em especial pelo que dispõe de outros mandatos populares, tão autênticos e dignos de reverência como do próprio presidente da República. Ou seja, isso é Roberto Marinho escrevendo em abril de 62. Depois ele vai mudar de posição, sobretudo no segundo semestre de 62, até chegar no final a pedir o golpe. Mas eu só quero mostrar que esse governo não está sitiado desde o início. Aqui é o editorial da Folha de São Paulo de dezembro de 62, final de 62. É um mês antes do publicito. Então, diz o seguinte, voltam os boatos de golpe a tranquilizar o país. É necessário sufrutar o caráter altamente impatriótico de qualquer movimentação que venha a pôr em risco a estabilidade política e social do país. Nada demais justificaria, nesse momento, qualquer tentativa de solução extralegal dos nossos problemas. A oposição, de sua parte, não tem o que se queixar. Entre os defeitos que podem ser com razão imputados ao atual governo da República, não se incluem, infelizmente, a prepotência e intolerância. Inteira liberdade tem os oposicionistas para apontar a opinião pública às falhas do governo federal. Não há quaisquer direitos ameaçados. Os brasileiros têm consciência de que suas dificuldades deverão ser resolvidas dentro da linha de respeito às instituições. Qualquer tentativa incidir no contrário merece a mais formal condenação. Isso é a Folha de São Paulo, em dezembro de 1962. Mais tarde, um ano mais tarde, no segundo semestre de 1963, vai tomar outra linha, aí sim, de oposição, e depois apoiar o golpe. Um terceiro, finalmente, é o Jornal do Brasil, em abril de 1963, falando, expressando a opinião do jornal em relação ao plano trienal. É sensível a transformação que se opera na conjuntura econômico-financeiro nacional, sob a influência da execução do plano trienal. Sente o consumidor que diminuiu o ritmo de elevação do custo de vida e que certas medidas de liberação contribuem para a regularização da oferta de bens essenciais. Não se emite, não se nomeia, não se dá um jeito. Ou seja, Goulart teve o apoio dos conservadores, inclusive da Fiesp, vou falar mais adiante, desde que... Aí é aquela história, os apoios também não são incondicionais. Os apoios são condicionados. E aqui eu retomo, não é a tese do professor Rodrigo Mota, aqui presente. Goulart teria o apoio dos conservadores, desde que ele desse um jeito na inflação, ele controlasse a crise econômica, controlasse a inflação e não se aproximasse das esquerdas. É aí que o Jornal do Brasil apoia o plano trienal. É aí que o Roberto Marinho diz que o Goulart é um exemplo de moderação e prudência. Por quê? Porque ele não está próximo das esquerdas, ele está em aliança com o PSD. Então, o Goulart, ele, início do seu governo, de grande parte do seu governo, ele tem o apoio conservador. Ele não é um governo sitiado desde o início. Ele é um governo sitiado a partir de um certo momento. Setembro, outubro de 63. Terceira questão que eu quero levantar. As reformas de base não foram motivos fundamentais para o golpe de Estado. Ou seja, a reforma agrária, mais especificamente, não foi o motivo para o golpe, como se costuma dizer. Havia o apoio, inclusive, dos setores conservadores e de empresários à reforma agrária. A estrutura agrária brasileira era muito atrasada. Eram mini fundos que mal alimentavam uma família, ou liga lá de fundos imensos, completamente produtivos. Aquilo, em termos de racionalidade econômica capitalista, não podia continuar. Então, mesmo setores empresariais, conservadores, apoiavam a reforma agrária. Eu quero citar aqui um comunicado dos três ministros militares, Exército, Marinha e da Guerra, na época, o Exército, ao gabinete Tancredo Neves. Isso aqui é uma notícia que sai no jornal. Os ministros militares, em manifestação unânime na última reunião do Conselho em Brasília, recomendaram providências urgentes do governo no sentido de obter do Congresso a votação de uma lei de reforma agrária capaz de atender aos reclamos da opinião nacional. Ou seja, os três ministros militares pedindo ao gabinete Tancredo Neves um projeto de reforma agrária que responda, nas palavras dos militares, a opinião nacional. E qual a opinião nacional? Aí a gente pode trabalhar com algumas fontes que são muito interessantes. Algumas delas foram citadas pela professora Argelina, mas eu quero mostrar aqui no quadro de que a reforma agrária ela tinha um amplo apoio favorável na opinião pública brasileira. Aqui é uma pesquisa do Ibope, em junho de 1963. E a pergunta era, você é favorável ou contrário à reforma agrária? É uma pesquisa feita em oito capitais. Vocês observem que em todas essas oito capitais é amplamente majoritário a opinião favorável à reforma agrária. Na cidade de São Paulo chega a 70%. Em Recife, 71%. Na Guanabara, 73%. Talvez a capital mais conservadora tenha sido Belém, mesmo assim, com 47%. Esta mesma pesquisa mais refinada pelo Ibope nos dá uma outra visão. É a mesma pesquisa, mas com outro refinamento. Saiu bonitinho assim, mas não é culpa minha, não. Eu nem sei como é que saiu assim. Colorido, bonitinho. Saiu simplesmente. Notem o que o Bob faz. Ele coloca ricos e classes médias favoráveis à reforma agrária, ricos e classes médias contrários. Pobres favoráveis, pobres contrários. Vocês observem que os ricos e classes médias favoráveis à reforma agrária, os índices são altíssimos, inclusive na cidade de São Paulo, 70%, continua. Na Guanabara, 72%. O que nos leva, inclusive, a relativizar um pouco essa ideia de que as classes médias eram contra a reforma agrária. Esses números aqui, eles necessitam, talvez, uma reflexão mais acurada. Mostra-se uma opinião pública amplamente favorável à reforma agrária. Quero citar uma última pesquisa e também o último slide, que é uma pesquisa do Ibope entre 9 e 26 de março de 1964, nos estertores do golpe. São Paulo, a pergunta era a reforma agrária é necessária ou desnecessária? Em todas essas oito capitais, a resposta de que a reforma agrária era necessária, todos os índices são muito altos. Quer dizer, estas pesquisas do Ibope nos mostram pelo menos uma coisa, que a ideia de que a propaganda anticomunista teria convencido a população de que a reforma agrária é coisa de comunista, isso não colou. Isso não... A gente tem que rever um pouco isso. Ou seja, os índices, inclusive em setores das elites, das grandes capitais, mostram que a coisa não funcionou. Quer dizer, reforma agrária necessariamente não é coisa de comunista. Eu creio, eu defendo que a questão no Brasil, nesse momento, não era fazer ou não fazer a reforma agrária. O que dividia não era fazer ou não fazer. O fazer, havia algo de consensual, tanto entre as esquerdas, entre os conservadores. Havia necessidade da reforma agrária. A questão não era fazer ou não fazer, a questão era como fazer, de que maneira fazer, qual a extensão, qual o grau, quais os mecanismos para fazê-la. Então, as esquerdas, elas tinham o seu programa máximo de reforma agrária, que não abriu a mão. Reforma agrária em terras improdutivas, em terras produtivas, sem indenização alguma. Esse era o programa máximo das reformas. Os setores conservadores, como o PSD, que a professora Argenina se referiu a um debate no Congresso Nacional, aceitavam a reforma agrária, desde que deixassem de lado as terras produtivas, só nas produtivas, nas improdutivas, e nas improdutivas também, não toda, e com algum grau de indenização. Ou seja, o que dividia não era fazer ou não fazer, o que dividia era como fazer. Quarta, a quarta questão que eu quero levantar é o seguinte, oportunidades foram perdidas para realizar a reforma agrária, mesmo que moderada, melhor dizendo, para realizar as reformas de base, mesmo que fossem reformas moderadas dentro do regime democrático. Então, aqui, eu reitero na tese da professora de que no governo parlamentarista era possível fazer a reforma agrária, mesmo que moderada. O Goulart, ele teve como estratégia política, desde que assumiu, até pelo menos final de 63, início de 64, ele insistiu em algo muito legítimo nas democracias representativas. A coligação partidária, o mecanismo da coligação partidária para ter maioria no Congresso Nacional. Em democracias representativas, o presidente da República, o primeiro-ministro, eles têm que ter maioria no Congresso Nacional. E quem dava maioria era o PSD, primeira bancada no Congresso. E o partido dele, o PTB, tinha terceira bancada. Unindo ambos, ele teria maioria no Congresso Nacional, isolaria a direita com a UDN e ainda atrairia partidos menores, como o PSP, o Partido Democrata Cristão, e poderia negociar as reformas numa coligação de centro-esquerda reformas negociadas no Congresso Nacional. Ou seja, a isso que nós chamamos de coligação partidária, ou procurar ter maioria no Congresso Nacional, as esquerdas repudiavam, deu como fraqueza, chamavam isso de política de conciliação, no sentido pejorativo, porque viam o PSD como um partido de direita, ou seja, o Goulart deveria governar apenas e tão somente com as esquerdas. e ao final todos foram contra o parlamentarismo, começando pelo presidente da República, os presidenciáveis de 65, Lacerda, Magalhães, Juscelino, o movimento sindical, os choques militares, ou seja, os choques militares que impuseram o parlamentarismo um ano atrás passam a ficar contra. Goulart, o plebiscito, ele vence com uma maioria expressiva, e aí vem a segunda oportunidade de realizar as reformas dentro do regime democrático que é o plano trienal, o plano trienal, ele é formulado pelo ministro da Fazenda, a Santiago Dantas e o planejamento Celso Furtado, falasse muito no Celso Furtado, mas não tanto no Santiago Dantas, que era o ministro da Fazenda, o plano trienal, eles partiam do princípio que era necessário de reformas de base, era necessário de reforma agrária, mas antes, isso diz o Celso Furtado, é preciso tomar as rédeas da economia, a economia estava descontrolada, a inflação estava descontrolada, o plano trienal era um plano de estabilização, então o início dele era com medidas conservadoras ortodoxas, acordo com a FMI, corte nos gastos públicos, corte nos subsídios, corte nos créditos, contenção do aumento salarial, tendo a economia estabilizada, aí a reforma agrária abriria amplos espaços, amplos campos para o desenvolvimento econômico, mas as medidas iniciais seriam duras, o Goulart inicialmente ele teve o repúdio, a oposição das esquerdas do movimento sindical, o empresariado se divide, a Fiesp apoia, quando eu falo que os conservadores apoiaram o Goulart, o exemplo é esse, empresários paulistas podem ter nesse momento atuado no IPES, enfim, mas a Fiesp enquanto instituição apoiou o plano trienal, apoiou, o plano começa em janeiro de 1963, apoiou até o corte chegar no seu bolso, quando chegou no seu bolso passa para a oposição e Goulart fica sozinho, ele não tem o apoio das esquerdas, do movimento sindical, nem dos empresários, eu creio particularmente que o Goulart ele teria duas opções, uma opção seria levar o plano trienal a si mesmo, ele criou a polícia federal nessa época, ele criou a SUNAB a superintendência de abastecimento e preços, ele poderia levar o plano trienal a ferro e a fogo, tendo que enfrentar o às esquerdas do movimento sindical e os empresários, às custas de sua popularidade, a outra opção era abandonar o plano trienal e foi a opção que ele fez mais ou menos em maio, mas quando ele faz a opção foi um problema muito sério para ele, porque ele abriu mão do seu plano de governo, os governos em geral tem plano de governo, ele abriu mão do plano de governo, o plano trienal era o seu plano de governo e ele ficou sem plano de governo, então esse foi o segundo momento a meu ver que se perdeu essa oportunidade, a terceira foi quando o Goulart volta para as reformas e há um debate no Congresso Nacional sobre a reforma agrária, se a gente estudar a fundo como é que foi esse debate no Congresso Nacional, a gente chega a ficar assustado, às vezes eu digo para os meus alunos, estudar história é um negócio chato, a gente tem que ler, ver fonte, essas coisas, é melhor culpar, se é mais fácil, mas se a gente for estudar a fundo os depósitos do Congresso Nacional, a gente vê um nível de radicalização, ou seja, o Goulart vem com o projeto, o PTB não quer, o PSD recua, volta, quando o PSD vem com o projeto moderado, o PTB diz que não quer mais, quer também a reforma urbana, aí o PSD fica apavorado, ou seja, a intransigência do PTB no Congresso Nacional, a impressão que o Sutec é que ele queria mostrar que o PSD era de fato um partido reacionário de direita e que o Congresso Nacional era um manto de latifundiários, ou seja, a ideia é que não é para ter acordo, quer dizer, acordo é aquilo que eu quero e você quer, então nós vamos ter a grandeza de cada um ceder um pouco para chegar a uma parte comum, não é? Eu uma vez entrevistei com o Hércules Correia, o líder comunista, ele disse para mim, Jorge, nessa época o seguinte, acordo é o que eu quero, isso não é o que eu quero ou não quero, não é? Evidentemente que isso não é acordo e essa oportunidade se perde. E aí, nós já estamos no segundo semente de 63, vem a revolta dos sargentos, a entrevista do Lacerda naquele jornal estrangeiro e o Estado de Sítio, o Estado de Sítio, ali o governo se perde, o governo fica isolado, as direitas partem para o golpe, a conspiração cresce e as esquerdas rompem com o lar, ele encontra-se isolado. E creio que é uma quarta oportunidade, há uma quarta oportunidade final de se realizar de reformas dentro do regime democrático. É quando o deputado Santiago Dantas vê que esse processo de radicalização não vai acabar bem, não é? Não vai ter nem democracia, muito menos reformas, então ele propõe a formação de uma frente de centro-esquerda moderada, com o PSD, com o PTB que seguia o João Goulart, o PTB moderado, partidos menores de centro, mas chamando as esquerdas, chamando algumas esquerdas que eles consideravam a esquerda positiva, o grupo do Miguel Arraes e o Partido Comunista. Então, o Arraes, o Partido Comunista não querem, mas o Goulart, essa proposta do Santiago na frente progressista, isso permitiria a Goulart a ter uma forte base de centro-esquerda no Congresso Nacional que faria as reformas de maneira negociada, isolando a direita golpista com Lacerda e isolando a direita, a esquerda radical com Brizola. Esse é o Goulart, ele teve essa oportunidade de governar com uma frente de centro-esquerda moderada. E a ela, o Brizola apresenta uma outra frente, a frente única de esquerda, ou seja, uma frente formada apenas para os partidos de esquerda que dariam sustentação ao Goulart, sobretudo na rua, em comícios, manifestações, greves. Ou seja, Goulart, na virada de 63 para 64, ele teve oportunidades de governar com duas frentes e ele fez uma opção, a opção foi a frente única de esquerda, e é aí que ele vai no Comício Intercentral do Brasil. A bibliografia especializada converge no sentido de que o Comício Intercentral do Brasil significou a aliança de Goulart com as esquerdas com o movimento sindical. É verdade. É, mas é além disso. O Comício Intercentral do Brasil significou que, a partir dali, Goulart iria governar exclusivamente com as esquerdas, isolando outras forças políticas. políticas. O PSD, por exemplo, ele vai com Goulart até o dia 10 de março de 64. Ele rompe com Goulart no dia 10 de março de 64. O PSD vai até o final. Vai para a oposição, não para a conspiração. Então, o Goulart, a partir dali, o 13 de março, o que ele vai se formar, começa a se formar, é um governo exclusivo das esquerdas. E aí, as direitas não toleram isso e partem para o golpe. Então, e a gota d'água, digamos assim, foi a revolta dos marinheiros. A revolta dos marinheiros desestabilizou, gera uma crise militar que o governo não teve como controlar, não soube controlar e aquilo desestabilizou o governo. Então, eu defendo que o golpe, ele foi um golpe, não contra as reformas, mas foi um golpe contra as esquerdas. O golpe foi contra as esquerdas, foi contra o governo que seria formado a partir de 13 de março de 64. E, por fim, a última questão, que é bem rapidinha, a última questão, que é a quinta questão que eu quero levantar. No golpe que destruiu Goulart da presidência da República, não estava contido o que viria depois, um regime comandado pelas Forças Armadas, cuja face mais tenebrosa foi a violência e a tortura. Muitos apoiaram, como solução para a crise, a retirada de Goulart da presidência da República por meios inconstitucionais. É o caso, mas está um único exemplo, os redatores do jornal Correio da Manhã. Poderiam recorrer ao impeachment, que também seria um golpe, ao meu ver, não há? Mas preservaria o poder civil, mas preferiram chamar os militares, preferiram a intervenção militar. mas muitos que apoiaram a queda de Goulart por meio de uma intervenção militar, não tinham como saber o que ocorreria depois, e sobretudo, nos anos que se seguiram. O apoio de muitos brasileiros ao golpe, e algum desses brasileiros sinceramente comprometidos com o regime democrático, esse apoio não deve ser confundido com o apoio a um regime autoritário, violento e ditatorial. Não havia projeto definido depois da tomada do poder. Ninguém conhecia o futuro, ninguém sabia o que ia acontecer. Nós é que conhecemos aquele futuro, nós é que conhecemos o futuro daquele passado. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto